Muito bom dia pra você! Nessa segunda-feira, início de mais uma semana e uma semana especial pra quem gosta de folia. É a semana sim, a partir de agora a gente começa ainda mais intensamente a falar do carnaval. Daqui a pouquinho tem todos os detalhes pra você, porque é mais do que o esquenta, já é, a gente é pegando fogo mesmo, o negócio é esse mesmo. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre isso, porque já tem informações chegando aqui de um acidente que foi flagrado e chamou bastante atenção em Macaíba, na região metropolitana de Natal, porque esse poste aí que estava ligado caiu sobre esse caminhão baú e você vai ver até ali o que o pessoal chama de pipoco, que é aquele curto-circuito. Olha só, de novo aí, gente, flagrado por câmeras de celular. E o Gustavo Brendo está em Macaíba já pra trazer detalhes sobre esse acidente, até pra ver se a gente já entende o que aconteceu. Se foi o caminhão que puxou a fiação e o poste veio abaixo, se foi o poste que veio já abaixo do caminhão, em cima do caminhão, aliás, aí o que aconteceu? Fala, Gustavo, bom dia. Oi, Murilo, bom dia pra você, bom dia pra todos que já estão assistindo o RN1. As imagens impressionam, Murilo. Nós estamos ao vivo aqui no centro de Macaíba, na rua Jundiaí, aqui bem em frente ao terminal rodoviário, local do acidente que aconteceu por volta das 7 horas e 50 minutos. Vai ter detalhes sobre a abertura da folia em Parnamirim, marcada por Wesley Safadão, ontem à noite, nessa arena montada em Piranji. Você confere como é que foi o show aí, quem é que estava lá, teve algumas surpresinhas, tinha... Mas além da nossa equipe, tinha repórter lá também aproveitando o momento pra curtir o Wesley Safadão. Segura aí, o RN1 volta já. De volta com o RN1, chamando o antenado aqui que tá lá, tá aqui, tá em todo canto. É no esquenta do Carnaval, Ana Paula Davi. E a gente quer saber se você sabe, se você vivenciou grandes experiências, ótimas lembranças com as marchinhas de Carnaval. Já tô aqui, pode vir pra cá agora que é pra gente mostrar os comentários, gente. Vamos lá. Foi um prazer. A Ivonete lembrou daquela, você pensa que cachaça é água, cachaça não é água não. Olha aí. O Ian, Murilo, Ana, com vocês. Valeu, Amanda, obrigado, ótima tarde pra você, se cuide e até amanhã. Tchau, tchau, até amanhã. Tchau, tchau.